Dois homens em uma van com placa de Ribeirão das Neves, Minas Gerais, trafegava pela BR-356. Por volta de uma hora da manhã deste sábado, 20 de julho, ao chegar num perímetro urbano de Italva, no quilômetro 77, na Boa Vista, próximo ao bar da Tia Chica, o condutor perdeu o controle do veículo, saindo da pista, atravessando uma estrada de terra, bateu de frente com uma árvore. No quintal de uma residência, onde Frávio Domingos Gonçalves, de 30 anos, morreu na hora. Segundo informações da Polícia Civil, o carona foi socorrido e encaminhado para o pronto atendimento e liberado em seguida. Fotos e reportagem Nelson Almeida, site de notícias e imprensa de plantão, de olho em tudo o que acontece.